Estamos aqui na meio da roça Luzinete Uhul! Fitness! Acabou já, Luzinete? Já! Olha só, salada, caramba! Arroz pode, só uma colherzinha E você, tia? Tá comendo o quê? Salada também, tá? Que eu também entrei num regime Caralho, tá todo mundo fit, e você? Dieta total Caraca, essa é a nossa salada E você? Dieta Dieta desse jeito? Não colou não Não tô nem te vendo direito aí, mas tá atrás do morro Ai, tu meteu dele ao contrário, né? Ai, Maria! E você, na fetalina? O que é que eu fiz? Não fui eu, não É fetalina não, como é o meu nome é? Eulina, caralho! Eulina! Olha aí, gordinha, já cortou Ei, fitness também? Fitness! O que é que mais passou pra tu mais? Fala o que é que comer, quando foi? Proibido comer alface que engorda Estamos aqui, o casal fitness também Já comeram que engoiaram Mas fica triste Essa aqui tá animada pra hoje, ó Ó o piseiro Ó o piseiro Vai, Davi, vai, Davi Davi quer saber só de rede, né? Passou o dia todo na piscina Tá baqueado Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai cagar aí não, né? Vai não A galera aqui em peso Quando nós chegamos aqui A loja A área tava normal Já abaixou dois centímetros Cadê os outros? Tem mais rede pra cá Uma comidazinha aqui de boa Tem um casal ali namorando E aí, beleza? Tá bom aí? Cadê o velho doido? Foi cagar? No mato Aqui dentro Ah, tá aqui, moço Você que tava cagando O Miguel Foi cagar Tu quer usar também não, Boeta? Vai banhar no turmbaco Hã? Vai banhar no laguzinho Só o ouro Piscininha aqui Só o tod Esse aqui é o nosso lazer Quando a gente tá aqui perto De Brasília No lago Curumbaco Esse aqui é o nosso lazerzinho Que a gente faz aqui De boa, sossegada Finalzinho de semana Só pra relaxar um pouquinho, né? Porque Quem trabalha, Deus ajuda A gente trabalha demais A gente precisa descansar um pouco também Certo? Aí tem a piscininha aqui, ó Águazinha cristalina Só o ouro Cagou, Miguel? Cagou? Vem Aí tem essa escadinha aqui, gente, ó Só o ouro Massa demais Massa demais Porque aqui vem pra cá Balançozinha aqui Pra você balançar Ali tá o lago E aqui tá uma areazinha Que a gente vai fazer um Salãozinho depois Salãozinho de festa Pra vir uns amigos, né? A galerazinha Olha o lago Olha que coisa linda O lagozinho ali Salouro Bacana demais Salãozinho aqui, ó E aqui é assim Aqui a gente chama os amigos Né? A gente chama os amigos aqui pra Pra brincar Pra se divertir Aqui é pra nós Né? A gente gosta de brincar Se divertir Lago na casa Lago show de bola Águazinha cristalina Saltoide Mata demais Deixa eu descer pra ali de novo E aí, cagão Tá cagando? E aí, rapaz Né esse dedo aí não Errou, é o do meio É, agora acertou Cristal, joia rara Ó o DVD, ó Ó ele no prato É tu, deita, vira e dorme Tô mentindo É na fetalina, tô mentindo Não, adrenalina É adrenalina, né? Vai, dança Aí é marquinho, papai, ó Marquinho do Arrocha Vai, Marquinho Mozinha, é o tradicional É o tradicional, ó Vai, Marquinho do Arrocha Vai, Marquinho do Arrocha Não, pra ser vergonha Então vai lá Deixa eu aumentar o seu Aqui ele dança Vai lá, vai lá Aqui, ó Ele dança Esse aqui dança igual um Serinho na lata Isso Vai lá Vai, Marquinho do Arrocha Vai, Marinho do Arrocha